Vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Pessoal, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo, ó, esse pendrive Tá vendo, chegou esse pendrive aqui E também esse cabinho aqui Eu vou tá mostrando pra vocês a função desses dois camaradinhos aqui, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó Vou tirar aqui pra vocês Vou deixar aqui a dica pra vocês Vou até abrir aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês Tá vendo? Tá vendo o pendrive aqui Vou mostrar pra vocês que Que maravilha é esses dois aparelhinhos aqui, tá vendo pessoal? Esse aqui é o pendrive Como vocês podem ver Bem conhecido E esse aqui é o adaptador Que vai entrar no celular, tá vendo pessoal? Esse adaptador entra no celular Tá vendo? Encaixa ele no celular Depois A gente encaixa o pendrive ali, ó Tá vendo, ó E ele vai ficar Nessa posição Pra que serve? Muito bom pessoal Você tá gravando o vídeo, né? Você tá gravando o vídeo com o celular Com o celular, com o celular, com a sua câmera Então, é muito importante Esse dispositivo, né? Tá vendo ele aqui, ó Nossas ideia, né? Nossas ideias, né? Nossas ideias, fazer viagem E nas nossas viagens A nossa câmera, nosso celular Tá vendo? Nossas ideias, né? 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 E agora Eu vou mostrar pra vocês Esse bonitão aqui Show de bola Esse microfone aqui da boia Vou estar mostrando aqui pra vocês Pessoal Existe uma versão Que imita esse camarada É preciso pesquisar Onde você tá comprando Esse aqui é original Veio com garantia Entendeu? Com a nota fiscal Então, é preciso vocês saberem Onde tá comprando Esse tipo de produto Pra que vocês possam comprar Original Por que, pessoal? Pra que vocês possam ter Um resultado, né? Um resultado que vocês Espera Entendeu, pessoal? Então, aqui Já vou mostrando aqui pra vocês Tá vendo? Esse aqui, hein, ó É o clique Esse aqui é esse mesmo Você fala Pessoal, se eu falar alguma coisa errada aqui Porque Aqui fala errado não Essa amostra Tá vendo? Aqui é pra gente colocar aqui, ó Esse Colocar aqui na Prender aqui na brusa Esse aqui é um Uma entrada P10 Se você quiser colocar numa mesa de som Entendeu? Usar o microfone numa mesa de som Coisas desse tipo Você usa Esse Esse bichinho aqui Vamos tirar aqui o bonitão Original Chegou Novinho Novinho Viu, pessoal? Vem bem encaixado Vem bem protegido Vem com seu Manual de instruções É É tudo em É tudo em Chinês É preciso saber Falar chinês Isso aí a gente não tem problema Viu, pessoal? Brincadeira Ele vem aí com todos os seus É Seus informativos aqui Suas proteção Enfim O camarada aqui Original Viu, pessoal? Ele vem nessa bolsinha aqui Tá vendo, pessoal? Protegido Vocês podem, né? Ajustar aqui E ele ficar Protegido De poeira E etc E etc Uma bolsinha Olha aqui Bolsinha Original Show De bola Viu, pessoal? E Por que que eu tô mostrando, né? Esses aparelhos Sempre que chegar aparelhos Novos aqui, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês É Até pra servir de dica De ideia aí Pros nossos amigos Que Que tá sempre gravando, né? Que tem canais aí E a gente vai trocando As experiências Vocês que tem É Comprou uma câmera Comprou um celular Que tá dando certo Pode falar, pessoal Pode mostrar aqui pra gente Que vai se vindo de dica, né? Vai se vindo aí De experiência Pros nossos amigos Aí aqui Quiser usar numa mesa de som Entendeu, pessoal? Uma coisa maior Tá vendo ele aqui? Ele vem com a entradazinha aqui, ó E dá certozinho aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pessoal Diretamente No celular Tá vendo, ó? E o microfone Ele Como eu falei Que vem essa peçazinha Que prende aqui Na camisa Né? E ele vai ficar aqui Tá vendo, pessoal? Trabalhando aqui Na camisa Então É show de bola Direto no celular Se vocês quiserem Usar Na câmera Que tem um adaptadorzinho também Pra câmera Entendeu? Isso aí Vai dar certo Um detalhe aqui Muito importante aqui Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tá vendo aqui Esse microfone, pessoal Vem com a bateria Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo a bateria aqui dentro, ó? De metalzinho Tá vendo? Tem uma bateria que vem aqui dentro O que acontece Esse microfone Pra funcionar Ele precisa de energia Então toda vez Que você for usar Em câmera Qualquer tipo de câmera Pelo menos Na maioria Vocês tem que ter Essa bateria Se caso ela descarregar Vocês podem comprar Essa bateria Separada Essa bateria Baratinha Então Aqui vem dizendo As funções, ó Pra câmera Vocês Coloca na função De câmera Vem explicando aqui Pra usar no celular Não precisa Dessa bateria É só colocar Na função É Smartphone Não precisa Por que aqui Pra usar no celular Não precisa de bateria? Porque O próprio celular Ele fornece A energia Para o microfone Então Pra usar no smartphone Aí No seu celular Não precisa de bateria Agora Como a câmera Não fornece A energia Aí Pra usar na câmera Precisa Colocar na função Câmera E precisa estar Com a Bateria Em dia Entendeu pessoal? Pra Caso vocês adquirem Outra coisa Importante Ele vem aqui Tá vendo? Com a proteção De vento Entendeu? Em breve aí Eu vou estar gravando Com ele Vocês vão perceber Que o áudio Com certeza É Melhor do que O áudio Que a gente está usando Atualmente E ele vem aqui Pessoal A diferença dele É que ele vem aí Com seis Tá vendo? Quanto cabo São seis metros De cabo Você pode estar Fazer um vídeo Numa cozinha Que está cozinhando Num evento Fazer uma palestra Perdão pessoal E se for usar Numa mesa de som Tá vendo? Ele vai encaixar Aqui certinho Tá vendo? E aí você Tem aí A Essa função aí Pra usar Numa mesa de som Numa caixa de som Entendeu? Ele é bem Interessante mesmo Gostei muito Muito bom Esse microfone Da Da boia E vocês aí Podem pesquisar Mais sobre ele Eu estou fazendo Uma apresentação Aqui rápida Pra vocês Pessoal Então sempre que chegar Esses aparelhos aqui Eu vou estar Mostrando pra vocês Porque fica a dica aí Pros nossos amigos E Isso aqui é um motivo De alegria também Com certeza Um motivo De muita alegria Deixa eu virar A câmera aqui Pra cara do sujeito Que eu já apresentei Aqui pra vocês Oi Cheguei Achou Então pessoal Sempre que chegar Aqui esses produtos Eu vou estar Mostrando pra vocês Né Pra servir de dica Tudo que der certo Nas nossas gravações No nosso No nosso canal Eu vou estar passando aí Pra vocês Pros nossos amiguinhos Que tem canais Que eu quero que todos Cresçam Eu quero que todos Cheguem ao sucesso Né Que Deus nos ajude Que a gente possa Estar crescendo Novidade Vocês descobriram Uma novidade Vocês descobriram Uma coisa que deu certo Passa pra gente Porque o mundo É de tudo É para todos O sucesso é para todos E com certeza Como se diz aí Nas lives Juntos seremos mais fortes Vencemos mais rápido É assim que se diz Então pessoal É Existem muitos Muitos acessórios Muitos aparelhos É Ontem eu estive É Num evento Lá na cidade Apresentação De 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 aparelhos De produtos De várias séries De coisa Pessoal Pesquise Hoje as informações Estão muito 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 próximo Da gente Eu quero dizer Os meus amigos Que tem canais Manda um abraço Aí para toda Essa galera Ernesto JT Zé da Lama Vovô Boizinho Leandro Cruz Guerreiro Viver é uma arte Uma viagem Postando o que dá Na telha Oi comadre Nil da mãe de trem Carol Almeida Carolzinha Um abraço Um abraço Para toda Essa galera Que faz canais Tem muitos Canais O nosso amigo Edivan Drone É isso mesmo Nosso amigo Que tem umas imagens Maravilhosas No drone São tantos canais Macaé Imagem São muitos Muitos mesmo Que A gente só lembra Se fizer uma listazinha Então pessoal É Sempre Que Vou dizer uma coisa Para vocês Às vezes eu vejo As pessoas falando Aí Meu patrão A plataforma Gente O Youtube A plataforma É O nosso melhor parceiro Vocês podem ter certeza Disse É o melhor É o nosso melhor parceiro O nosso melhor parceiro É a própria Prataforma É o Youtube Tenha certeza disso Porque Ele é um dos mais interessados No seu canal No meu canal Nos nossos canais Eles criaram Essa plataforma Para que A gente O Youtube Ele não tem canal Somos nós Que temos Os canais Então O Youtube Ele está Interessado Sim No meu No seu No nosso canal Entendeu É o nosso canal Que vai gerar receita Para a gente E para ele Porque A receita Ela é dividida Vocês sabem disso Então Aqui Existem milhões De informações Que podem ajudar Que podem ajudar vocês Então A melhor ajuda As melhores informações Está aqui Na plataforma Então Pesquise Analise Compare Os termos Entendeu Compare aí As informações Analise Veja as experiências Que De quem já teve E São tantas coisas Coisas que a gente Não pode falar aqui Entendeu Não pode falar aqui Existem muitas coisas Se as pessoas Me procurarem Entrar em contato Comigo Por telefone Eu vou dar as informações Porque muitas informações Porque muitas informações Que eu já adquiri Não posso falar aqui Ao ar Entendeu Mas se me ligar Se me procurar Eu vou dar a dica Com certeza E gostaria muito Que vocês também Passassem As dicas Para mim Porque cada dia A gente vai se atualizando A gente vai aprendendo Aqui Na plataforma Então Temos que Dar valor Dar muito valor Essa ideia De pesquisar De comparar Os termos As informações Que a plataforma Nos dá Lembre-se Que a plataforma É o nosso melhor parceiro De informações E que está muito interessado Pelo nosso conteúdo Pelo nosso trabalho Então Eu quero agradecer A todos vocês E dizer que Em breve Vai chegar mais aparelhos Vai chegar mais acessórios Lá na Paraíba A gente tem uma grande proposta Em breve Pessoal Está bem pertinho Em breve A gente vai estar viajando Para Paraíba A gente vai mostrar Toda essa viagem A gente vai mostrar Toda temporada Que a gente vai fazer Lá na Paraíba Nós temos propostas Grandes propostas Lá para Paraíba Chegar lá A gente vai estar Apresentando para vocês E graças a Deus Pessoal Graças a Deus Que o canal Cresce a cada dia Muito obrigado De verdade mesmo A cada um de vocês Pessoal É vocês que fortalecem É vocês que fazem Esse canal Crescer a cada dia Que maravilha Graças a Deus Eu agradeço a Deus A todos os dias E agradeço A cada um de vocês Não tem como Eu falar o nome De cada um de vocês São tantas Tantas as pessoas Que vão chegando Que estão aqui Obrigado pessoal De coração mesmo Obrigado a todos vocês Eu vou ficando por aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Hoje A ideia foi mostrar Esses aparelhos E que vocês Possa ter É Ter Ter conhecido aí Um pouco Desses aparelhos Quem sabe Vocês já usam Que vocês podem Estar usando no futuro Galera Um abraço Para todos vocês Seja todo bem-vindo Ao nosso canal Vamos conectar Esses aparelhos E vamos embora Eita meu povo Como eu sempre digo Vou ali Volto já Um abraço Para todos vocês Um abraço